No dia que eu aparecer, vocês vão encher o saco de me ver postando coisas sobre os garotos porque eu tô com dois anos, assim, engasgado na minha garganta. Eu tô com dois anos, assim, na minha garganta. A cara da flora! Tá, então, Bela Russa, a gente tá aqui na Quinta da Boa Vista pra mais uma gravação de Marotos. E eu quero que você me explique o que é esse bolo que tá na sua mão. Ah! É que hoje, além de gravação, além da primeira gravação de 2020, é aniversário do Francisco Sussan. Então, eles comprou uma linda pra ele, surpresa, ele não sabe disso. E vocês vão ver aí como é que ele vai ser a reação dele. Parabéns a você, nessa data querida, que é felicidade, que é um grande. Parabéns a você, nessa data querida, que é felicidade, que é um grande. É um ator mesmo, né? O problema é que eu só sei fazer os outros, então, não é? A gente não fugirão do making of. Barba, cabelo, bigode. Ainda tem cortesia. Tá, esse vai ser um make of, que nunca vai sair nenhum lugar. Oh, será que não? Muito obrigado. É no débito, né? É, é R$100,00. Mas, não tem desconto pra primeira vez? A gente precisa ir aqui, não é bom? Claro. A gente já tem muito, não é possível ocupar. Ainda não pensei na ativa, sim. A gente vai trabalhar com isso. Que resposta ótima. Tinha algum problema, não precisa sugerir. Não pensei, mas tô chegando lá. Cara, o Samir, o primeiro filme que eu fiz na minha vida, o Samir foi o protagonista. Ele topou, ele veio de juiz de fora e ficou lá em casa. A gente trabalhou junto, ele contracenou com o Alain. Ganharam um prêmio em Amsterdã. Ganharam um prêmio em Amsterdã. No Rio também. E em Terezópolis também participaram no festival lá. Caraca, é mesmo. Quatro premiações e esses dois arrasaram. Projeto Informadores, né? E agora a gente tá de volta, cara. Nossa, e tô revendo. Essa porra é toda. Cara, é emocionante, velho. Vocês não sabem a equipe. Oi, gente. Eu tô Carol Pitta. Eu sou atriz, né? Eu faço a Marlene McKinnon em Marotos e eu posso falar isso agora. Eu tô muito animada. A cena de hoje que a gente vai gravar é no Lago Negro. É uma cena com o professor. É a minha primeira cena de aula. Eu já gravei algumas cenas com os Marotos, com o Révolo, mas ainda não gravei nenhuma cena em aula. E é muito divertido porque eu acho que assim, a Marlene, por mais que ela seja bagunceira, que ela invente coisa, que ela faça confusão, eu acho que ela é uma pessoa que estuda muito, muito, muito. Eu, particularmente, acho que ela é bem excepcional. Ela é uma das pessoas mais inteligentes da idade dela. Eu acho que essa é uma cena bem legal de gravar e tem muito figurante, que é muito louco. Tá fazendo um espelho. Não, 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 não. Produzam o celular com a câmera. Dá o seu celular. Dá o seu celular que tá aqui. Gente, o momento da mágica aconteceu. Marlene nasceu. O ícone. O que mais tem que fazer, Carol? Só disfarçar, porque o que acontece? A gente usa essa peruca que não é lace. A lace é aquela peruca que tem a redinha aqui na frente. O que acontece? Aqui ela você pode usar cobrindo seu cabelo inteiro, que ela disfarça com a sua pele. Só que acontece, a gente usa ela como se fosse uma fleca, porque a gente viu que ficaria mais natural se a raiz fosse a minha mesma. E aí a gente descobriu que o jeito ideal seria sempre ter uma coisa dividindo o meu cabelo e a peruca. Então a Marlene está sempre com uma remenda. Uma remenda? Uma remenda. Então, peraí. Vê se você gosta. Gosto. O brinco, o cero, o elástico, o pulso, a gente fica mais no chão. Também. A Bernarda, que eu vou gravar. Mas está com a belação. Então, mas não faz as cintas. É. Só uma vez para se acabar. Muito bem. Na tela de hoje, vocês estão na aula de trato de criaturas mágicas. E aí a aula é uma excursão no Lago Negro, que é o Lago de Hogwarts. E aí o professor de vocês está falando as coisas. E essa menina aqui, a Marlene, ela vai ficar questionando ele. Ah, mas cadê o não sei o que? Cadê o que lá? E ele fica tipo, cala a boca aí, minha jovem. E aí o Sirius e o Thiago, que estão assistindo tudo de longe, ficam com raiva do professor ter sido groso com ela e fazem uma pegadinha com ele. Reajam como se o professor de vocês estivesse sendo perseguido por pássaros. Eu entrei no personagem, respeitem as casas de vocês como um de funórias. Eu queria dizer isso, não falo que isso seria o final. Se friam, se quiserem. Fiquem chocados, se quiserem. Fiquem com o ranço do Sirius e do Thiago, se quiserem. O ranço é importante. O ranço é real, eu acho. O ranço é real e importante. O Thiago é dançado. Exatamente, então. É isso. Bora, tira esse contato, tá? É um três pra baixo. Marlene e Marquinhos. Caraca. Todo mundo. Ai, que mal. Assim, ó. Um, dois, três e... Não somente em criaturas análogas aos green gloves, como também receber suas características. Pode continuar, pode continuar. Isto dito. Como é? Excelente. Vamos lá. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá. Ele falou pra não entrar na área dela, agora pode. É, exatamente aí. Então... Ele falou assim, não corta ele ainda. E ele foi falando, só que acabou o texto. Ah, tá, eu vi. Não, e aí? Preorizou, preorizou. Análogas. Não, ele chegou num ponto que falou que os sereianos, de acordo com o PH do lado, se tornam Grindelow. Não, ele fez tanto... Eu juro que eu tava assim, gente, tá escrito no roteiro. Gente, uma salva de aplausos. Arrasou. Não, acho que vai ser legal, porque é uma cena que tem muita gente, então, e a maioria dos figurantes são atores. Então, pode ter certeza, você vai olhar, no fundo, sempre vai ter uma reaçãozinha maneira e... Tô muito feliz de estar aqui, gente. Beleza. Aí, quando ele estiver ali... Tá bom? Não, quando ele estiver ali... Ah, então não é pra eu pegar a deixa pela fala? É, porque ele vai falar. Quando ele pegar ali... Tá, independente do que ele estiver falando. Só lembra de quando chegar aqui, eu falar a deixa dela. A menos que a... Senhorita deseje... A sua própria rebelia sair imediatamente dessa sala... Que senhora. O carro... O que você tá falando? Você passou o carro? Passou o carro? Passou tudo. Você curtiu a sua voz? Não, você arrasou em todas. Tô falando sério. Você arrasou em todas. A câmera está rodando. Só foi. Qual é que é? Episódio 3, cena 4A, plano 1, take 1. Estamos no antigo colégio Sagrado Coração de Jesus. Isso aqui já foi um colégio de Freire. Então vamos lá. Essa locação surgiu. A sugestão de nossa querida... Também é produtora de locação. Além de muita coisa que ela faz. Que é Nath Roubalinho. Ela veio até aqui. Conseguiu o contrato de um zelador que trabalha aqui. E consequentemente passou o contrato da assessoria. Que aí entramos em contato e conseguimos fazer essa locação aqui. Esse lugar enorme. De graça para nós. Então fala aqui pra gente, Mariana, muitas coisas. Vamos lá. Vamos começar falando sobre a equipe de produção do terceiro episódio. Discorra sobre quem é, quem trabalha contigo, quem faz o quê. A Camila cuida de dinheiro. Cuida de coisa que não me agrada. Que não consigo cuidar. Porque não tem essa organização que a Camila tem. Porém... Que ela é produtora executiva também, né? Essa executiva também. Porém, eu acho que eu fiquei mais com locação do que ela. Todas as locações que estamos gravando. Basicamente fui eu que consegui. Acho que 10, 4 vezes. Graças a Deus. Vamos ver o que mais. BK, nossa grande chefe. A gente não pode falar mal dela. Porque a gente fica só tira aqui dentro. Tira um BK. É todo o trâmite de ter que organizar uma equipe enorme que a gente tem em Marotos. Uma média, sei lá, de 25 pessoas por sete. Pra fazer teste de Covid é muito, muito difícil. Principalmente nas primeiras semanas que a gente ainda não sabia exatamente como era. Então eu acho que isso pra mim, com certeza, foi a coisa mais difícil. Basicamente eu acho que a coisa que eu mais tomo o meu tempo. Tudo de produção de Marotos foi, com certeza, negociar com o laboratório. Laboratório Fator R. Muito bom, eles são ótimos, super parceiros. Mas assim, era muito difícil coordenar a disponibilidade de toda a equipe. Pra poder ir no laboratório, se testar. Quem não conhece, não sabe como é, não tem ideia de como é difícil você coordenar uma equipe grande com o Marotos. Oi gente, eu sou a Mari, diretora de fotografia de Marotos. E eu sou a Ariel, guarda de câmera. Ele faz tudo. Ele faz tudo, gente. Ele é GAF, ele é tudo. Ajuda na luz, ele ajuda em tudo. É arte, tudo. Maravilhoso. Vocês estão aqui com a gente, né? A Mari tá com a gente desde o primeiro episódio. A Ariel tá com a gente desde quando, né? Gente, essa equipe maravilhosa que eu amo. Nesse terceiro episódio tá sempre tendo muitas cenas de movimento. Então a gente tá usando os testes. E tá ficando bem legal, porque do primeiro episódio pra esse terceiro, a gente tá movimentando muito mais a câmera e tá ficando muito mais linda. É que assim, né? Quando você pensa em os filmes produzidos no Hollywood, essas coisas como é o Harry Potter, a saga do Harry Potter. Praticamente não tem planos com a câmera parada no tripé em todos os filmes da saga. Então assim, pra gente ter o Gimbo, o Stead, é o céu na terra. É o que a gente mais queria desde o episódio 1. Pra gente conseguir realmente fazer o que a gente tinha imaginado pra série, né? Acho que a maior dificuldade que a gente tem é fazer cenas de noite. Porque a gente não tem como gravar a noite realmente, porque é uma logística muito mais trabalhosa, né? Tipo, quando tem transporte público, essas coisas, a gente teria que fazer uma logística muito maior. Então a gente grava as cenas que são à noite durante o dia. E essa é uma das dificuldades, né? Tipo, a gente tem que fazer uma iluminação que vai ser completamente transformada na voz. Mas a gente também tá com o apoio das duas olhadas. Pra iluminação a gente tá com um kit de luz que tá salvando a gente demais. A bateria, né? É, diluiza a bateria que a gente pode segurar na mão, colocar na câmera, fazer o que a gente quiser. Que não precisa de liberdade do que a luz que a gente tem que ficar presa à tomada. E essa alocação não tem nada, né? Exatamente. Exatamente nessa alocação que a gente tá gravando nessa cena do oriental, ó. A gente não tem iluminação elétrica, então a gente tá usando muito as luzes da bateria. Só que também a gente tá com um gerador pra poder tá aproveitando o máximo possível. Esse aqui é um gerador elétrico de energia, ele gera 110, 120. Esse tá com gasolina. Eu venho bem aqui, eu só vejo se ele não tá com o afogador ligado, tá desligado. Agora eu ligo, eu puxo aqui, ó. Gente, é alto pra cacete. E assim funciona o gerador. Eu sou uma diretora de arte. Eu, mais um ano, escondendo a equipe e designo funções. A Flora, minha co-diretora. E as meninas são produtores de arte e assistentes de arte. Basicamente, eu estava na visita de locação e eu tava olhando alguma outra cena que a gente fazia em outro lugar. E a gente descobriu, Flora, a gente descoberta esse grande salão maravilhoso no piso belíssimo. Que literalmente é um grande salão. É literalmente um grande salão. Veio me chamando, por que não da cena ser aqui? Eu devia estar completamente enlouquecida. Isso faz menos uns sete dias. E aí eu pirei e falei assim, acho que sim. Deixa eu ver aqui. Pra poder. E falei, meninas. Então, precisamos montar o grande salão em cima. Pra gente não deixar a resposta em cima. Precisa a resposta agora. Ligem pra tudo. E aí, a gente, nesse que ele vem, estava com o equipe disponível. Teve que ir comprar material. Mandar aí a produção. Maravilhosa tudo nisso. E também contamos com a juntinha básica de outras pessoas. O Ariel, que é virador de câmera, que a gente tomou um ar. Florian Bela Muz, famosa Bela Muz também. Tem um feitinho que vai, a gente faz uma robaninha. O robaninho é um acervo com a gente maravilhosa. Realmente, é o nosso acervo. O que a gente quer, ela tem. O que a gente quer, ela tem. O Nari, olha aí. É, a gente tá com a gente do outro. Tá com a gente do outro. A gente tá com o meu, porque ela me deu pra gente, na mão do Pátria que você falou assim. Vai, e eu não tenho de força que eu fui no máximo, mas é que é, é o Ar... Ah, eu sei que vocês acham que eles viram um herói salvadores da Pátria, mas eu acho que eu também. É, nessa fala, vendo no Pacaço. Olha, não estavam aqui, mas são ridiculamente competentes e eu amo todos eles, mas quem somos aqueles figurinos? Sou eu, na calçada. Aí temos Clara Nery, Teca Blount, Isabela Araújo, Nathânia Soares e Felipe Costa. Vou colocar fotos aqui deles, é que nem isso aí. A gente gravou cenas do episódio 3, antes da pandemia, e agora a gente gravou cenas do episódio 3, depois da pandemia, se no caso a pandemia não acabou ainda, mas a pessoa vai deixar bem retirada, mas como é que é a questão da continuidade de roupas, cabelos, caracterização, falha sobre isso. Eu acho que a gente falou já várias vezes que a coisa que mais entristece o figurinista é quando a gente vê um post no Instagram falando do ator assim, olha só, cortei o cabelo, olha só, pintei o cabelo, olha só, fiz isso com o cabelo. Isso assim, acaba com a gente, completamente. A gente gravou parte das cenas, uma das últimas cenas nós gravamos antes da pandemia, e JP estava com o cabelo relativamente longo. A primeira cena do episódio também. A primeira cena também, exato. Então o que aconteceu? Início e fim temos cabelo longo, meio nós temos curto. Aí você pensa, poxa, mas aí ele cortou o cabelo no meio do meio, uma coisa assim. Passou o tempo, cresceu de novo. Só que não funciona sempre assim, pelo simples motivo de que a cena era seguida. Entendeu? Era continuidade muito próxima. Então a gente teve que improvisar com gorros e agradecemos a época natalina que está passando esse episódio pra ele estar com o gorrinho de Natal e não ter ficado muito, muito estranho tipo o episódio 1. No início dessa cena, a gente ia montar metade do salão do canal. Ia botar a banheira, a gente ia fazer duas casas e ia ser que senhora ia ser um salão do canal. Porque elas são uma zona real, né? Não, mas elas também são uma zona real. Sim, é. Não é, a gente não tirou do nada, a gente tem toda uma loja. E aí a gente viu que não ia ter como fazer isso, não só pela montagem, mas porque a gente falou de vídeo também, questão de locação, tempo de locação, tempo de gravação, etc. E a gente resolveu simplificar e o que fosse sempre. E também que a gente não está podendo ter figurante, então não fazia sentido a gente ter um salão enorme se não ia ter ninguém sentado. Exato. Obrigada gente, assistam o episódio 3, Marlene McKinnon. Ah, uma coisa que eu mais gosto do episódio 3 é que ele tem o nome da minha personagem, beijo. E é isso aí quando a gente termina o McKinnon falando Malfeito Feito. Malfeito Feito Nox. 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 Obrigado.